Sendo a terceira vez que estou aqui, a convite do que para mim já é um caso quase de mais do que de grande amizade, de amor à vida do Espírito, que foi criada aqui através da atividade do Edson e, portanto, as minhas primeiras palavras, como podem compreender, é para saudar o Edson, sem a qual não era possível esta atividade em língua portuguesa e em terras brasileiras, sentindo-nos nós muito irmanados por lembrando aquela frase, que sendo um lugar comum, não deixa de ser verdade, do Fernando Pessoa, quando ele diz que a pátria dele e nossa é a língua portuguesa. Porque a linguagem não é apenas um instrumento, não é apenas um utensílio de comunicação, a linguagem traz consigo, e a linguagem que nós aprendemos, um mundo de evocações e um rasto de símbolos que eu penso que nós partilhamos em boa parte entre portugueses e brasileiros, mas sem nos fecharmos num paroquialismo, sem ficarmos atreitos a certas correntes. E por isso mesmo é que é saudável e normal que eu me tenha interessado, ao longo da minha vida de investigação, por autores que não têm diretamente nada, nem de português, nem de brasileiro. E no caso de hoje é sobre Eric Vogelin, que eu fui convidado a vos dizer umas palavras sobre esta obra que já foi indicada pelo Edson, no título original, aliás simples, History of Political Ideas, uma obra póstuma, e já me voltarei a referir a esse aspecto, porque tem importância, isto é, o próprio Vogelin não a quis publicar por várias razões, ou não a considerou completa, mais exatamente, embora tenha utilizado os seus materiais. E mesmo assim ela adquiriu, para quem conhece este autor, e a primeira vez que eu contactei com esta obra já lá vão quase 20 anos, um pouco mais, aliás, 21, 22, quando eu estive a fazer o meu estágio de pré-doutorado na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, na qual existia, em particular dentro de uma instituição que se chama Herbert Hoover Institution, que recolhe o espólio de muitos autores, uns ainda vivos e conhecidos, por exemplo, Gorbachev, ainda em vida, legou o seu espólio, houve sempre uma grande relação da Universidade de Stanford com os autores russos, por exemplo, Pitirim Sorokin, também um conhecido autor russo, deixou, Ludwig von Mises, de outra área, da Europa Central, também deixou lá o seu espólio, e Eric Vogelin, uma vez que no final da sua vida vivia ali na área de São Francisco e estava ligado a essa Universidade, também deixou o seu espólio. E, como eu digo, trouxe na minha bagagem, com um olho nos livros e o outro no peso da mala, trouxe as fotocópias originais feitas por um assistente de Vogelin. Era uma prateleira inteira, não é, que eu tive que pôr na mala, assim, com alguma ansiedade para as alfândegas americanas, que são muito castigadoras de quem ultrapassa o peso limite. E, a partir daí, eu fiquei um apaixonado dessa obra de Vogelin, porque é como, relativamente a outros livros, é como quem encontra um prédio em construção. E, rapidamente, possivelmente, se aprende mais da arquitetura a ver um prédio em construção do que um prédio já construído. E esse era o efeito da história das ideias políticas. É uma teoria vogeliniana, política, mas em construção, inacabada. Faltam bocados da parede, o telhado não está feito, não estão todos os sistemas. Bom, mas então é mais interessante saber como é que funciona a mente de alguém que está a construir e que deixou este esboço de edifício, que agora aparece com esta imagem muito sólida, seis, oito volumes, conforme as edições. Oito volumes, de facto, é o que tem na Universidade de Missouri. E que é Edson, aqui com a sua boa equipa, ele falou no Elpidio, um excelente tradutor, mas eu também não queria deixar de salientar o nome do William, que não sei se está aqui presente, se o tiver a modéstia dele que se apague, mas que está assim, senhora, é um excelente revisor também destas obras de Eric Vogelin, o William Cruz. Eu trouxe, e pedia que projetassem, um quadro que serve um bocadinho de guia para aquilo que eu vos vou expor. Vêm duas colunas, a origem deste quadro, aliás, eu não me vou debruçar sobre ela, porque isso merecia outra, era quase outra conferência, mas para quem conhece Lonergan, isto tem origem na hermenêutica lonarganiana, isto é, no tipo de operações e de preocupações que qualquer intérprete deve ter. Então, o que, para aqueles de vós que estão aqui presentes, parte do princípio, que já sabem quem é Vogelin, portanto, não vou atardar-me ou perder tempo, não seria perder tempo, mas quer dizer, não vou ocupar tempo a fazer uma, como é que se diz em brasileiro, uma biografada, não é? Não vou fazer biografia de Vogelin. Tem presente como é que ele, ao vir para os Estados Unidos, devido à sua resistência ao nazismo e à sua posição de anti-nazi e das ideias da direita europeia totalitária que assolavam a Europa e, naturalmente, a Alemanha e a Áustria, onde ele vivia nessa época desde 1900 e, verdadeiramente, finais dos anos 20, deve ter ido para Viena, onde depois casou e onde viviam os pais da sua mulher Lissi, a que essa ainda conheci, Elizabeth Vogelin, conhecida como Lissi, e que tem uma pequena relação com isto, por isso é que eu estou a dizer este pormenor, porque quando eu trouxe os tais 20 e tal volumes de fotocópias, como eu digo, apaixonado por aqueles conteúdos, comecei a traduzir, mas depois achei que grande maçada, traduzir 27 volumes, não tenho paciência para isso. Então fiz outra coisa que eu julguei que ia ser mais simples, mas que me deu muito mais trabalho, afinal. Fiz o que se chama uma compactação, em inglês é um abridgment. Por exemplo, quem ouviu falar de Toynbee, da Study in History, normalmente diz, ah, pois, Toynbee, certo, leu o Study in History? Ah, sim, li, normalmente lê-se, bem, eu nem sequer li tudo, mas lê-se o chamado abridgment em 800 páginas, feito por Livermore, da obra que tem também, vamos outra vez falar, 20 e tal volumes, completamente, enfim, gigantesca, e que é um estudo de história. Olha, nos ingleses, ou nos anglo-saxónicos, é habitual fazer, a par da obra científica para um público restrito, os tais abridgment, as compactações, mantendo os pontos essenciais, deixando cair pormenores, para dar a um público mais vasto. E foi isso que eu fiz com parte da História das Ideias Políticas. Na verdade, foi a primeira publicação mundial da História das Ideias Políticas, antes da publicação americana, da Universidade de Missouri, mas, com este pormenor, eu abreviei cerca de 800 páginas em 150 ou 200, fazendo o tal livro Estudos de Histórias das Ideias Políticas, de Erasmo a Nietzsche. Portanto, preocupa-me apenas com os filósofos políticos modernos, e nem todos, aqueles que eu achei, para aquele efeito que eram interessantes, tratados. E, para isso, terminando este episódio, é que eu pedi a autorização da senhora que eu tinha conhecido, enfim, visitei-a três, quatro vezes, uma senhora simpática, europeia, talvez convencional, do velho mundo, e que me deu, e até escreveu, umas pequenas palavras simpáticas, saudando. Portanto, esta obra a mim diz muito, realmente eu estou dando cabeçada na obra há quase 20 anos que eu estou me preocupando com isto, e, como veem, sem grande sucesso, porque foi preciso aqui a ajuda da EPA finalmente vir a tradução, uma vez que a minha vida me levou para outros caminhos e outras atividades. Mas, a importância desta obra, que no seu conjunto terá 2.500 páginas, 8 volumes, 300 páginas, cada um nestes formatos, quer o americano, a edição americana, quer a edição em língua portuguesa, estamos a falar de uma obra que foi, como digo, o estaleiro do pensamento vaguiniano. Eu disse um edifício em construção, também podíamos usar a imagem do estaleiro, o estaleiro de obras. E que ele começou a fazer em 1939, e que terminou, sabemos isso por um pormenor da própria obra, terminou, os últimos capítulos estavam a ser escritos na altura em que as bombas atómicas foram lançadas sobre o Japão, concretamente a segunda, a de Nagasaki. Aliás, o livro, o último volume, tem lá uma referência em que o próprio Vogelin diz estou a escrever esta parte final, que são as peças dedicadas a Schelling, na altura em que, com o bombardeamento americano de Nagasaki, e o de Hiroshima, que tinha sido uma semana ou pouco antes, portanto estamos a falar de agosto de 1945, em que ele diz, e este bombardeamento, esta realidade, este facto, melhor, torna a realidade quase indichernível da caricatura. A expressão inglesa, reality becomes a comic strip. Isto é, a ideia de que o ser humano pode, com um traço, eliminar o ser humano, e é esse aí o sentido de quadrinhos, como se diz no Brasil, banda desenhada, quadrinhos, como acontece, basta arriscar com a borracha ou fazer, essa ideia de que o ser humano pode eliminar o ser humano, neste caso, com o bombardeamento nuclear, para ver ali nessa violência, é inaceitável, insuportável. E nós, embora não estejamos em épocas de bombardeamentos nucleares, somos bombardeados com muita coisa, desde a banalidade ao assédio a outras violências, ainda não são nucleares, enfim, as armas que nunca ninguém sabe muito bem de onde é que vem a sua utilização, como sejam as armas químicas, nos últimos dias, como sabem, é a manchete de todo o jornal, quem é que terá lançado as armas químicas, por acaso, lembro-me ontem, na viagem a Jundiaí, está aqui a Vilma, eu estava-lhe a dizer, bom, há muitas informações que pode ter sido um acidente, por aí simplesmente, e não sei se repararam que hoje a Associated Press falou, os repórteres, que são relativamente insuspeitos, quer dizer, anti-ocidentais é que não são, os repórteres da Associated Press falaram que podia ser uma má manipulação de materiais vindos da Arábia Saudita pelos rebeldes sírios. Agora, eu não vou dizer que foram os rebeldes, nem que foi o governo, nem que foi o ocidente, o certo é que nós estamos num mundo muito mais complexo, em que a informação obedece a poderes intrusos, à parte obedecer aos poderes instalados, e, portanto, todo o sistema da informação e da recolha de dados é, hoje em dia, muito difícil. E, de facto, a ciência começa por aí. A ciência mais modesta, ou a pesquisa filosófica, mesmo o senso comum, começa por o que está ali, obter dados. E a história das ideias políticas de Wögeling, o primeiro passo que ele dá, uma vez que, para ele, as ideias são a expressão consciente da realidade política, é este o seu ponto de partida, que ele várias vezes enuncia e que retoma não só neste livro, como, por exemplo, nas suas observações autobiográficas, que também foram aqui editadas pela E. Realizações. A expressão de que ele diz, de que as ideias são a expressão consciente da realidade, mais tarde ele vai se afastar deste conceito, convém ter isso presente, há uma evolução, pois podemos chamar-lhe hermenêutica, do seu pensamento, mas nesta fase, em 1939-45, ele está a fazer, podemos dizer, a sua guerra. Durante seis anos, de facto, a guerra, entre aspas, entre comas, Derek Wögeling foi escrever 2.500 páginas. Não foi só escrever. Foi, e isto é que é o primeiro passo da pesquisa, foi ir buscar as fontes, uma vez que ele, nesse período, ele tinha aquela formação, enfim, podemos dizer, académica alemã, que continua a ser uma formação exigente, conhecia bem as fontes modernas por causa do inglês, porque desde jovem tinha sido, tinha recebido uma bolsa da fundação, ora bem, não é da fundação Rockefeller, é outra, a outra grande fundação americana que dá bolsas, não me estou a recordar agora, pode ser que já me ocorra o nome, e tinha feito um estágio nos Estados Unidos, em 1927-28, antes da Grande Depressão, de que resultou uma obra muito interessante, chamada A Forma do Espírito Americano, em que ele, no fundo, identificava o que nós chamamos o pragmatismo americano, isto é, o americano, o norte-americano, para ser mais exato, tem, com certeza, como qualquer povo, como qualquer nação, tem, do ponto de vista da investigação, tem, enfim, regras universais, mas há um traço típico que é, como ele diz numa frase do livro A Forma do Espírito Americano, para um americano é tão importante, diz ele, descobrir, ele está a dizer, uma lei da física, como um agricultor do Kentucky, que é capaz de criar uma vaca particularmente produtiva em leite, isto é, as duas realizações, a prática e a teórica, para o americano, estão a par, não é um povo de contemplativos, e isso para ele, essa forma do espírito americano, depois tem a ver até com a relativa, com a disseminação, como Tocqueville também tinha dito, da democracia americana, instigada por uma sociedade civil, e precisamente pelo tal espírito pragmático e adaptativo. Ora bem, ele que já conhecia os Estados Unidos, voltou lá, como eu disse há pouco, devido à perseguição que a Gestapo lhe começou a mover em Viena, ele teve a sorte de se poder invadir através da Suíça e com a sua mulher, não tinham filhos, nunca tiveram, e depois, pronto, ir para os Estados Unidos, primeiro para a Louisiana, depois, enfim, de mais algumas deambulações para a Califórnia. E o que ele fez durante seis anos foi, retomando o fio condutor, foi recolher as fontes nesta história das ideias políticas, umas que são previsíveis, falando só dos três livros que estão editados, os três livros abordam os temas referentes, por exemplo, ao helenismo, ao pensamento político helénico, portanto, não só o grego, mas o fenómeno de Alexandre Magno e outras áreas, do Mediterrâneo, também afetadas pelo helenismo, como Roma, como o cristianismo, como o direito natural, e de uma forma surpreendente, mas que vai ser muito importante para a evolução dele, o pensamento judaico. Normalmente, não se está à espera numa história das ideias políticas de ver tratado Israel, o Israel das origens. Mas Vogelin foi-lo, porquê? Porque, porque, precisamente, a investigação da sua época já tinha produzido materiais suficientes, quer à volta do debate da figura política de Jesus, da Cristologia política, que continua sempre a suscitar muitos livros, tinham saído já, por exemplo, as obras muito conhecidas de Guineberg, de considerar que Jesus não era mais do que um rabi revoltado, como houve outros, o rabi Hillel, por exemplo, e, portanto, faziam uma secularização e o que se pode chamar uma imanentização do papel político de Jesus, o Messias, ou de Jesus Nazaré, se quisermos. E, por outro lado, havia obras, na sequência, por exemplo, de Albert Schweitzer, que chamavam a atenção de que, sem o sentido místico descrito, seja lá qual for a realidade que lhe corresponde, mas o testemunho, isto vai ser muito importante para Eric Weiglund, nós podemos não saber o que é a realidade mesmo de uma pessoa, mas se há testemunhos sobre elas, o que nós não podemos negar é a experiência que originou esses testemunhos. A realidade de Jesus, ele estuda isso no primeiro volume da história das ideias políticas, pode dar origem a 40 narrativas diferentes. No Brasil, não deve haver 40, deve haver 400 pelo menos, porque ali, na rua Vergueiro, onde eu estou, até tem uma igreja evangélica ou árabe, portanto, evangélica ou islâmica, portanto, há todas as saladas possíveis, não é? Portanto, há muitas narrativas, muitas, configurações de quem foi Jesus de Nazaré. Agora, o importante é, então, seja qual for a realidade que está por trás, o testemunho está lá e o testemunho coelho, contemporâneo, escrito, enfim, nas fontes hebraicas que ele se deu ao trabalho de aprender, nessa altura, hebraico, com o rabi que estava na cidade de Baton Rouge, onde era a Universidade da Louisiana, parte do meu doutorado também foi lá em Baton Rouge, que é um sítio completamente remoto, grande, mas um bocadinho remoto da América, no meio da Louisiana, e esta abordagem contrastava com as histórias convencionais das ideias políticas. A mais usada, nessa altura, ainda hoje é usada, vai na 20ª ou 30ª edição, a história de Sabain e Thorson, jamais se lembraria de encarar as ideias políticas em Israel ou de considerar isso sequer um assunto, enfim, de escopo científico. Mas isto é típico de Wögeling e foi tão importante para ele que foi um dos elementos decisivos para ele terminar e não publicar a história das ideias políticas e dedicar-se a um estudo muito aprofundado de Israel e do que podemos chamar as categorias essenciais do pensamento judaico, como seja o êxodo, ou seja, a saída da terra dos mortos, do Egito, ou Canaã, a procura da terra prometida, ou Barif, a ideia da aliança que começa por ser apenas um contrato entre pessoas ou entre pastores ou entre agricultores e que depois se torna na magnificente configuração de uma aliança entre um povo e o seu senhor expresso no arco-íris como sinal que a própria natureza, o próprio cosmos, é cúmplice dessa harmonia entre todos os seres. e outras categorias, naturalmente, a própria categoria da profecia, portanto, o êxodo, a aliança, tudo isto são elementos que Weiglin achou que não eram tratados habitualmente em termos políticos, que ele teve que aprofundar durante vários anos e por isso é que entre 1945 e 1956 ele escreve alguns artigos, recupera de facto algumas partes, por exemplo, o escrito sobre Nietzsche, ele publicou uma parte, não a das histórias e das ideias políticas, mas outras, o escrito sobre 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 Machiavel, não, não é sobre Machiavel, sobre Ropes também aproveitou, bem, aproveitou alguns elementos, sobre outras figuras, um bocadinho remotas, sobre Sigério de Brabante, que é desta, do volume terceiro da história das ideias políticas, enfim, umas figuras são mais conhecidas, outras são menos, mas todas têm imensa importância, mas durante esses dez anos ele fez o seu estudo, transformou o seu pensamento de modo, em 1956, precisamente, iniciar a Ordem História, que é, enfim, a sua obra mais clássica, mais conhecida, penso que publicada no Brasil pela editora Vozes, creio eu, Loyola, sim, é Loyola, isso é mal, ser um jesuíta e não um franciscano, vou ver aí qualquer coisa, bom, mas lá temos um Papa que tem os dois, portanto, já não há esse problema, não é? Podem se fundir, devia-se fazer uma proposta para se fundirem as duas editoras. Então, o certo é que, isso é muito importante quando ele faz Ordem História, o primeiro volume, 500 e tal páginas, é precisamente Israel e a Revelação, vejam a enorme importância que teve, e aí está esse grande volume da Ordem História, o volume primeiro, mostrando que a configuração da realidade precisamente não deve ser procuradas em ideias, mas deve ser procuradas em experiências, em símbolos que veiculam essas experiências e que só numa fase posterior é que dão origem numa fase já conceptualizada e portanto secundária ou mesmo terciária relativamente à experiência primordial é que se podem chamar ideias. Portanto, o que ele passou, se quisermos assim, foi de uma abordagem, podemos dizer, mais intelectualista da política para uma abordagem mais existencial ou vivencial da realidade humana e em particular política como é Ordem História. Então, isto foi possível porque ele fez o estudo dos materiais e então enquanto construía o edifício da história das ideias políticas mais ou menos a meio ele chegou à conclusão bom, isto é muito bonito mas este plano não é mau eu não quero fazer eu não quero acabar esta casa e a história das ideias políticas ficou um edifício inacabado. Há autores inteiros que não são tratados Rousseau Hegel Kant para um alemão não tratar Kant nem Hegel é estranho não é é estranho porque ficou inacabado ele passou mudou de obra digamos assim no sentido literal do termo mudou da obra história das ideias políticas para a Ordem História que hoje aqui não nos ocupa mas que tem importância mas mudou mas não se perdeu não se perdeu nada porquê? Segundo segundo nível ali a passagem da pesquisa para a interpretação pesquisar é obter dados e interpretar essencialmente é estabelecer o significado desses dados na história das ideias políticas o termo talvez metodológico ou hermenêutico mais utilizado é um termo fora do habitual e que é o termo evocação em inglês é idêntico evocation as ideias são evocations evocam rememoram lembram trazem consigo aportam o que? uma realidade que é maior que elas e interpretar é ao mesmo tempo restabelecer essa realidade que as ideias evocam mas manter a distância crítica relativamente a essa realidade não se pode falar da idade da pedra sendo como é que é dizer um Flintstone propriamente o Flintstone não falava da idade da pedra o Flintstone vivia a idade da pedra digamos assim é preciso criar um recuo para interpretar mas se o recuo é demasiado grande bem então traímos a realidade que queremos interpretar este é o problema metodológico da história das ideias políticas é preciso mostrar as evocações como é que as ideias aderem à realidade mas ao mesmo tempo se param um momento muito interessante há muitos bem são quase todos bem eu sou suspeito porque eu gosto muito portanto para mim são todos mas para dar um exemplo da história das ideias políticas é a interpretação vagliniana de Júlio César cá temos um personagem sobre o qual normalmente pois qual é o pensamento político de Júlio César há muitas obras sobre o que é que Júlio César pensava há muitas conhece-se relativamente bem porque era uma figura central do mundo antigo ligado a toda a Europa uma vez que é um conquistador é um conquistador da Gália quem estudou o latim teve que ler um bocadinho desses livros de Belo Gálico é um conquistador de Portugal por exemplo as expedições de Júlio César quando ele se divorciou da sua terceira mulher ficou sem dinheiro e como acontecia em Roma teve que arranjar uma expedição militar tinha que arranjar um cargo bom como na altura não havia lugares no congresso propriamente que dessem dinheiro digamos que esse dinheiro ia-se buscar com as conquistas e ele escolheu ser para o cónsul da Lusitânia e foi isso que ele veio primeiro veio até veio pelos Pirineus é uma das frases conhecidas quando ele está nos Pirineus e tem 36 anos e diz lamenta-se nesta idade Alexandre Magno já tinha conquistado o mundo Alexandre até tinha conquistado antes mas pronto e eu não sou nada sou apenas César era de uma ambição desmedida é preciso ter esse presente eu não sou nada nem sou ninguém depois chegou a Sevilha Ispalis organizou em Sevilha a chamada décima legião que vai ser a sua guarda pretoriana a tropa de elite das legiões de César e com esses ispalenses depois ele atravessou Alentejo estão a ver o mapa da Península Ibérica Sevilha cá em baixo depois passa por aquelas um conjunto de povoações através do Alentejo fazendo razias arrasando as aldeias os povoados que havia e matando as pessoas para treinar e ao mesmo tempo para semear uma linha de terror nas tribos revoltadas da Lusitânia chega até ao Porto ou mais exatamente ao Douro chamado porque tinha Ouro o Rio do Ouro não tanto o Porto mas o lado de cá do Porto que se chamava Portos Calé a cidade de Gaia de onde vem o nome de Portugal e em Portos Calé dos dois lados do Rio havia realmente extraído se ainda hoje existem os romanos tinham construído minas em que desviavam a água do rio fazendo passar entre enfim com condutas subterrâneas para a água ser como bombardeada e ser extraída as pepitas que havia na altura esse ouro esse ouro é distribuído pelos seus militares parte é para ele com isto ele regressa a Roma e com o dinheiro deste mensalão ou melhor desta conquista ele consegue consegue comprar o lugar de cónsul durante um ano e depois é que faz a conquista das Gáldeas insisti nestes promenores porque normalmente é que precisamente a César não se atribui senão um único pensamento político tão forte que é um pensamento político que se confunde com o nome dele César é o expoente do cesarismo ele a sua figura é o seu pensamento é um poder que vagueia pelo Mediterrâneo como ele depois vagueará enfrentando os seus adversários Pompeu e vencendo em batalha atrás de batalha nas guerras desse período isso é descrito por Vaglin é uma peça muito interessante a forma esta interpretação vagliniana de Júlio César e no fundo César criou o símbolo político do ditador do homem forte daquele que impõe a sua vontade como mais tarde será o Napoleão que é uma figura completamente cesariana nesse sentido ou Hitler que também é ou Stalin de tempos a tempos a Europa produz estas figuras um bocadinho requentadas e absolutamente violentas e inaceitáveis do ponto de vista de todos os pontos de vista mas que são forças como da natureza forças que enrompem do fundo da história e que mudam completamente os povos e isso é estudado por Vogelin lá está isto não tem aparentemente muito de intelectual mas não se pode compreender a história política sem compreender o surgimento destas figuras cesarianas cesárias ditatoriais em que o próprio nome do homem deu o nome à ideia cesarismo governo despótico enfim haverá exemplos sul-americanos admito que sim ainda não houve nenhum exemplo norte-americano mas se virem as obras de ficção com que a América antecipa o seu próprio futuro vêem que boa parte a começar pela Star Wars ou pela como é que se chama a série da televisão da Star Trek ou muitas outras obras de ficção vêem que normalmente os norte-americanos antecipam o futuro lá está do espaço hiper militarizado está cheio de pequenos julius cesares todas aquelas histórias do espaço as naves é sempre o capitão não sei o que é militar é engraçado os americanos que é um país que se pautam por terem os militares submetidos ao poder político não é verdade mas o futuro aquelas séries são sempre séries de pequenos cesares que andam ali nas naves espaciais zoom zoom marte e seja o que for a dar saltos quânticos de um lado para o outro o que faz alguma preocupação sobre o futuro da própria América o que é que será o futuro da América o futuro deles não está imaginado de uma forma muito evidente embora claro depois há a luta entre o império e a república mas é preocupante isto significa o cesarismo isto é o indivíduo homem ou mulher não está eliminado que surja uma uma mulher cesar que a sua vontade substitui qualquer lei como escreveu Cícero e essa vontade de ferro é que domina vagueia pela terra como um animal predador e todos os povos têm que submeter então isto é um caso típico em que os símbolos políticos são construídos a partir das realidades e a interpretação é feita a partir das realidades e isso permite-nos passar ali ao outro plano que é o plano histórico isto é ao criar estas interpretações depois depois de Vöglin ter criado eu dei dois exemplos o caso da interpretação do papel de Jesus de Nazaré e o caso de Júlio César como digo que normalmente não cabem nos manuals de história das ideias políticas mas que para Vöglin são importantes porque trazem a dimensão existencial da política as ideias como está ali escrito organizam a realidade política e portanto o que nós queremos é saber o que é a realidade e uma vez que ele cria várias interpretações depois ele fica habilitado a verificar no nível em que a consciência já se afirma de uma forma quer dizer que exige provas exige saber o que é que é e o que é que não é ele fica habilitado a ver até que ponto é que a história confirma ou não as suas interpretações Vöglin é um filósofo muito especial é um filósofo que foi formado como jurista e durante muitos anos era isso que ele ensinava na Universidade de Viena era direito enfim direito constitucional direito comparado mas direito tinha sido assistente aliás de um dos mais famosos juristas europeus e marcante no panorama do chamado juslegalismo ou jusconstitucionalismo que era o austríaco Hans Kelsen e que não era apenas um teórico porque a constituição austríaca de 22 se lhe deve a ele portanto é uma constituição que no fundo é hoje é um modelo muito seguido em todos os países do equilíbrio dos poderes e dos contrapoderes enfim desde que não haja desde que haja cumprimento da constituição claro não haja abuso de algumas das suas disposições e portanto é esta mente formada jurídica que evolui para as preocupações filosóficas através das realidades políticas e esta história que agora está aqui a ser falada hoje a história das ideias políticas é o momento de transição em que ele abandona de vez as preocupações jurídicas e a forma a mente do jurista para se aproximar das preocupações filosóficas aplicadas à realidade política e por isso ele tem que verificar na história aquilo que ele diz então todas as o livro é muito rico porque nos dá uma enorme cópia de promenores e de observações que normalmente não aparecem em outros autores ou aparecem não aparecem em obras de síntese para ser mais exato aparecem em autores especialistas que ele vai buscar o livro vale muito pelas suas notas também nestas edições agora americana e aqui na edição em língua portuguesa estão reproduzidas não só as notas de Wörglin não são muitas mas também há notas feitas pelos editores atuais para dizer bom nesta área já se estudou mais já há outras visões já há mais dados portanto as notas de rodapé neste caso é um livro académico muito interessante como acontece sempre num livro académico pode-se ler cá em cima e depois quem tem paciência vai lá abaixo vai lá abaixo à cave as notas de rodapé é uma espécie de cave onde está tudo assim muito tem que se procurar muito bem com a letra mais pequenina mas essas cavos da história das ideias políticas são importantes porque têm a ver com as fontes umas contemporâneas de Wörglin 1920 30 40 ele está a escrever isto em 39 a 45 e outras são as fontes atuais que mostram bom isto agora já se estudou mais já não se pensa só isto pensa-se outras coisas portanto isso é um exercício também importante nesta obra que podem fazer e tudo isso é que permite ter então uma avaliação histórica que finalmente se for levada de uma forma consequente nos traz até o último patamar aqui de baixo até um patamar dialético isto é a capacidade de relacionar as várias épocas entre si e é isso que se espera de um pensador ele não é apenas um expositor das ideias políticas ele é um pensador para avaliar a relevância dessas ideias quando Wörglin estuda Júlio César ele não estuda só isto é não estabelece as fontes não faz só a interpretação não faz só o historial ele no fim diz e o que é que eu acho deste homem bem Wörglin achava que ele era um nojo resumindo era isso que ele achava achava que o Júlio César era nojento não quer dizer que não fosse grandioso magnífico mas era eticamente um animal completamente reprovável e do ponto de vista político também reprovável e isto é que é muito Wörgliniano também Wörglin nunca é moralista não é apenas o indivíduo que está a pôr notas de mau comportamento o César era muito mal comportado nota zero não o que ele está a dizer é que aquele que tem nota zero do ponto de vista espiritual ou moral acaba por ser ter nota zero do ponto de vista político também compromete o próprio povo de onde emergiu caso típico é Napoleão um gênio discutivelmente figura genial extraordinário com todas as ideias renovadoras do iluminismo e da revolução mas a certa altura Napoleão não é estudado por Wörglin mas se estudasse era evidente o paralelo mas a certa altura o que Napoleão fez era tudo acabava por ser em detrimento da própria França ele já não estava a servir o seu povo nem a sua nação estava apenas a oprimir e a tornar a França num estado militar despótico para ele partir à conquista enfim da Europa e depois como uma espécie de acordeão que faz uma música o acordeão enquanto está a música espante-se e no fim o acordeão voltou à base inicial e a França até ficou um pouco mais pequena do que era no início das suas conquistas e mais pobre não se pode dizer porque expoliou tantos outros países que ficaram lá essas riquezas desde as antiguidades até outras tiradas mas quando eu digo que Verlin não se limita portanto a uma descrição e a uma comparação mas chega a uma avaliação nós estamos a dar o passo do nível do patamar dialético para o patamar da fundamentação porque o que é que é fundamentar e a história das ideias políticas tem também uma perspectiva de fundamentação isto é Verlin está a elaborar os fundamentos isto é está a apresentar os princípios explicativos ou está a escolher os princípios explicativos da realidade política é isso que é fundamentar fundamentar é literalmente encontrar um fundamento encontrar um fundo encontrar uma razão de ser e quando se procura qual é a razão de ser da realidade política a razão de ser isto é porque é que há nações porque é que elas se organizam em Estados seja lá qual for a configuração do Estado por que razão no fundo é a pergunta é a resposta melhor às duas perguntas metafísicas de Leibniz porque é que há ser e não nada a pergunta sobre a existência e porque é que o ser é assim e não de outro modo a pergunta sobre a essência Leibniz considerou que se uma pessoa quer ser filósofo tem que responder a estas duas questões porque há ser e não nada e porque é que o ser ou a realidade é assim e não é outra a resposta sobre o ser é uma resposta composta da existência e da essência e Werdin que sabia isto muito bem como qualquer pessoa que leia o discurso de Metafísico ou os princípios da natureza e graça de Leibniz também tem a sua resposta então porque é que há povos há nações ou seja entidades políticas e porque é que as entidades políticas se organizam de um determinado modo e não se organizam de outro e a sua resposta o seu fundamento tem essencialmente a ver com a palavra realismo e um realismo de um certo tipo e quem estuda política tem que ter sempre um certo mínimo de realismo mas depois o que ele faz na minha maneira de ver esta obra é fazer como que uma escala de realistas desde os mais primários digamos assim aos mais exigentes por exemplo podemos dar um nome qualquer eu aliás até pergunto à plateia à audiência pensem digam o nome de um pode ser da antiguidade medieval ou moderno de um pensador político pode ser Platão aí e era um autor de grande simpatia para Wöglund Platão pertence digamos ao realismo máximo que se pode conseguir então você fez um bocadinho batata porque começou logo pela solução da questão não é vamos buscar vamos buscar outro autor outra pessoa que diga podia ser eu não estou a dizer eu estou a fazer isso porque está muito calor quem é que me diz outro nome de outro autor político ali a senhora é sim 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 aqui a VEL aqui a VEL tem que se dar do ponto de vista de VEL tem que se dar uns passos desce-se uns degraus é um realismo mas é um realismo com as suas limitações já vamos ver porquê outra pessoa que diga sem eu estar a apontar ali muito bem Ana Arendt Ana Arendt pertenceria à equipa de Platão mas não foi tratado por na história das ideias políticas não foi tratado por VEL por acaso VEL teve uma polémica com Arendt porque VEL não concordava que se chamasse totalitarismo como Ana Arendt criou o termo para designar o nazismo e o comunismo e criou com razão mas VEL não concordava eu penso que VEL tem razão mas leva para aí 15 minutos a explicar porque é que ele tem razão portanto eu passo por cima porque é um raciocínio elaborado mas ele tem razão na polémica com Arendt quem é que ia dizer outra pessoa ia dizer o Aquino de Fiore o Aquino de Fiore muito bem mas outros degrau abaixo na escada e VEL trata Joaquim de Fiore porque ele consideraria que o realismo de Joaquim de Fiore é muito perturbado por uma vamos chamar-lhe utopia para simplificar ou seja a utopia do reino da vinda do terceiro do terceiro reino realmente o que para um alemão soa mal das derriterais a vinda do terceiro reino que no caso de Fiore atualmente era um reino de paz e o reino do espírito que viria a cumprir-se a partir de 1260 segundo as profecias segundo as especulações que ele achava que eram profecias que ele colocou na exposição sobre o Evangelho na exposição sobre o Apocalipse de João obra editada em Veneza em 1515 e que eu digo sempre aos meus alunos há para aí sete exemplares no mundo há um na biblioteca da Universidade Católica e os meus alunos então se a biblioteca arder que livros é que vocês salvem eu digo bem pronto isto é a Universidade Católica eu compreendo que vocês salvem a Bíblia em primeiro lugar está certo se não puder ser mais nenhum tragam lá a Bíblia mas se arder se faz favor em segundo lugar tragam a exposição sobre o Apocalipse de São João do Fiora porque há muitos poucos exemplares no mundo e assim ficamos com essa obra enfim única do pensamento ocidental Spengler chamou-lhe o primeiro espírito moderno da Europa o primeiro indivíduo lá nos alvores do século XIII 1210 1220 quando esse monge calabrês está a escrever lá na Sicília e na Calábria por onde ele vivia numa altura em que aliás a Sicília e a Calábria eram um modelo de organização política convém dizer o que acontece é que é o modelo que parou no tempo tinha um sistema de segurança e de impostos extraordinários esse sistema parou no tempo e deu origem à máfia e à camorra que são as relíquias os restos fossilizados dos sistemas administrativos montados pelos conquistadores anjivinos e primeiro e germânicos depois Frederico II mas os franceses que montaram um sistema extraordinário na Sicília que era um encontro de civilizações o certo é que estou a dar estes exemplos de autores Platão deram Platão Maquiavel Fiora Luís XIV por exemplo Joglin não neste volume mas nos volumes seguintes analisa o testamento político de Luís XIV é muito pouco conhecido lá está fontes pesquisa mas é muito importante porque Luís XIV no fundo é um não é por acaso que ele montou também uma coroa com muito sucesso e da unificação da França esmagando os nobres os aristocratas os aristocratas só serviam para fazer danças e enfim andarem de um lado para o outro de Versalhes e estavam todos em Versalhes não é por acaso porque assim não faziam maldades nas províncias onde os nobres franceses estivessem nas províncias revoltavam-se contra o rei portanto criou ali aquela situação de uma corte cheia de sofisticação onde tudo funcionava bem cheia de casas de banque isso é que não havia e portanto foi preciso investir muito na perfumaria para compensar essa falta de higiene francesa digamos assim o certo é que Luís XIV também é estudado como um caso de realismo mas um realismo muito mitigado é um realismo por assim dizer misturado de hipocrisia onde é que eu quero chegar é que Dugling diz lidar com realidades políticas tem que ter os pés assentos no chão na terra tem que ser realista mas depois há muitos tipos de realismos o realista que acha que é possível manipular os outros consegue até certo ponto à maneira de Luís XIV que manipulava o realista que acha que é possível manipular por exemplo como Marx que é o grau elementar de realismo é um realismo misturado de utopia e portanto de irrealismo profundo sim consegue-se através da violência manipular um povo é possível Hitler mostra isso Lenin mostra isso os conquistadores e os estadistas ou políticos violentos mostram isso mas é uma violência que a certa altura se volta contra aquele que o aplicou portanto é um realismo que vai cair Maquiavel ou para dar o caso de Hobbes que é posto por Dugling na par de Maquiavel são realistas mais profundos percebem que o problema do poder tem que ser enfrentado percebem que o poder não só corrompe como é corruptor percebem que o poder é um animal selvagem no fundo e o essencial da vida política é como o diretor de um circo é preciso domesticar os animais selvagens mas se os nossos objetivos forem só esses se julgarmos que o poder é o centro da existência sim consegue-se mas consegue-se organizar um Estado mas não se consegue é suprimir o impulso para mais existência e para mais liberdade e a ânsia de criar novidades que surge nas pessoas e nos elementos do povo e portanto a certa altura também vai morrer a solução digamos assim maquiavélica ou a solução Hobbesiana e por isso é que os realistas supremos os autores com quem Wögeling se identifica lá está Platão ou Aristóteles ou Tomás de Aquino ou por outros motivos Jean Baudin ou João Batista Vico ou ainda Schelling enfim esses autores que ele que ele encontra que são da sua equipa digamos assim filosófica e neste sentido espiritual são autores onde ele vê o mesmo realismo que os outros não são ingênuos tem que se passar a fase da ingenuidade filosófica mas também não rebaixaram os seus horizontes e as suas expectativas ao ponto de julgar que o poder é toda a política mas que a política o estadista verdadeiro é aquele que sabe encontrar as aspirações que conduzem em um povo ou um progresso e sabe traduzi-las naturalmente de uma forma institucional e depois encontrar apoios para as realizar e isso significa que portanto do ponto de vista teórico nós depois de Vaglin identificar o seu fundamento como o realismo espiritual ele tem ele cria como que uma doutrina uma doutrina política isto é o que é que Vaglin pensa politicamente Vaglin politicamente é essencialmente um antifundamentalista ele não gostaria do termo antitotalitário mas este antifundamentalista significa como ele foi um antinazi como ele foi um anticomunista por exemplo durante a guerra na Coreia em 1950 ele dava aulas lá nessa universidade na Louisiana e ia para as aulas pode parecer esquisito mas ia para as aulas ele fumava charuto muito tinha aqueles charutos muito grandes e ia para as aulas com um capacete de GI com um capacete de soldado e perguntava mas vai para as aulas de capacete não não é porque isto eu já sei o que foi o Hitler e deu muito trabalho a acabar com com os malvados dos nazis e agora eu sei o que sou o comunismo na Coreia os comunistas chineses e os comunistas russos na altura ainda estavam a par e portanto é preciso enfrentá-los não se pode estar a brincar com ele levava o capacete eu conheço uma fotografia dele com o capacete de GI e com o charuto nas aulas lá no meio da Louisiana portanto isto é doutrina um pensador não é apenas um teórico que está assim na estratosfera a dizer coisas interessantes eu próprio estou aqui a fazer uma conferência que não sei se é interessante mas enfim eu também tenho a minha participação e o meu empenhamento cívico e a consciência social que eu acho que é enfim na minha terra claro não aqui e a participação cívica que eu acho importante para porque nós aprendemos qualquer coisa com a reflexão ter uma doutrina isto é ser doutrinado significa que temos um conhecimento que foi adquirido e que queremos partilhar com os outros e que o queremos ver implementado em ação portanto a doutrina política de Verlin ele não está só a descrever o que os outros pensam está a dizer e agora o que é que eu penso que se deve pensar e fazer é ser um antifundamentalista podemos dizer com estas características evidentes e trazendo para um campo mais contemporâneo podíamos fazer perguntas deste tipo mas ele é mais de direita ou de esquerda esta pergunta não é fácil de responder porque é uma pergunta com uma armadilha é uma pergunta capciosa dizer que Verlin para dar um exemplo da vida dele ele naturalizou-se americano mas só votou uma vez disse-me o seu assistente não sei se está na biografia dele não sei se está mas depois enfim quem o conhecia pessoalmente quem privou com ele votou uma única vez quando foi uma eleição uma coisa remota que não tem interesse para nós que era quando o general Eisenhower foi presidente oito anos pelo partido republicano um grande bem aos que dizem que ele não foi um grande general mas sem dúvida que foi um grande enfim podia não ser extraordinário mas ganhou a guerra isso é importante apresentou-se contra o candidato democrata Adlai Stevenson e o candidato Adlai Stevenson ficou conhecido porque era um pequenininho intelectual e uma vez foi apanhado uma fotografia com um grande buraco nos sapatos os americanos essa questão da imagem é muito importante então os jornalistas durante 24 horas fizeram troça como é que vamos ter um presidente que tem buracos nos sapatos nem sequer sabe tratar os sapatos como é que pode tratar de um país e o Adlai Stevenson saiu-se com uma tirada muito engraçada e disse pois é melhor ter buracos nos sapatos do que ter buracos na cabeça ele estava-se a referir ao general Eisenhower que era conhecido como sendo muito general, militar era só mais esquerda, direita ordem unida e não era propriamente o intelectual é que não era conceito embora fosse uma pessoa com muito valor e um dos primeiros aliás que denunciou o complexo militar militar industrial americano isso é o discurso de despedida quando puderem ler o discurso lá está faz parte das fontes do mundo político contemporâneo o discurso de despedida de Eisenhower em 1960 antes de dar o lugar a Kennedy quando ele diz eu tenho muito medo do que vai acontecer ao meu país porque isto quem manda no meu país é o complexo militar industrial e a América não sendo um país digamos bélico é uma economia que precisa de guerras para funcionar no fundo foi isto o Kaiser não ardisse e infelizmente passados 50 anos é isso que se verifica a economia americana precisa de guerras e não é só para fazer armas quando foi da guerra do Iraque subiram muito só para dar uma nota de rodapé subiram muito as ações de uma companhia de cosméticos da Califórnia e ninguém percebeu mas porquê que as ações estão a subir não me lembro o nome de algo porquê porque fazia creme solar então os soldados que foram para o deserto e para e para esses sítios tal como as pessoas que vão para a praia desuntaram-se com toneladas de creme solar fez disparar as ações da companhia não sei o que é que ele foi portanto uma economia que precisa de guerra não é só fazer armas ou munições é tudo aquilo está organizado para um determinado tipo de intervenção isto é preocupante seja como for esta esta ideia da doutrina a pergunta se de Vogelin é de esquerda ou direita para terminar a história em quem é que ele votou eu não terminei realmente votou em Eisenhower ou Stevenson ele votou no candidato democrata votou em Stevenson e depois nunca mais votou portanto se ele tinha uma postura mais conservadora é possível eu conheço Vogelinianos de direita Vogelinianos de esquerda Vogelinianos de cima de baixo no centro todas as posições os alemães por exemplo o centro de Munique onde eu também fiz parte do meu estágio de pré-doutorado porque ele só teve alunos de doutoramento alemães com uma exceção que é o professor Sandoz a E.E. publicou um livro do professor Sandoz sobre Vogelin também que é o único doutorado americano que ele teve mas que foi a Munique de um modo geral todos os alemães são alemães mais Vogelinianos de esquerda se quiserem de centro-esquerda claro não são comunistas nem pensar nem sequer são sociais-democratas por assim dizer nos Estados Unidos há de tudo não se pode responder se ele era de esquerda nem direita porque é uma resposta artificial porque ele estava contra o fenómeno ideológico claro se se perguntasse a Vogelin quem o conhece quem o conhecia pessoalmente apanhava com um olhar furioso a dizer com uma pronúncia estranha que ele tinha de inglês cheiais de you are you are you are making a silica veston eles trocavam eu are making a silica veston porque não não se podia responder a isso era uma pergunta ideológica ela própria agora o que isso significa por exemplo num livro que está a fazer muito sucesso na Europa eu suponho que aqui no Brasil também chamado porque falham as nações não sei se já está cá editado esse livro está a identificar o livro é? disse que disse que sim é um nome estranho é Axemoglu são dois americanos Axemoglu e não sei quem porque falham as nações é um best seller absolutamente internacional recomendo o livro é um estudo comparado de países norte-americanos sul-americanos europeus africanos eles dizem não há uma receita única porque é que falham mas a ideia básica tem a ver com as instituições que as nações criam e há nações que criam instituições que vivem sugando o seu povo e há nações que criam instituições que vivem promovendo digamos as energias do seu povo extractive institutions and liberating institutions e portanto as nações falham quando as suas elites e as suas instituições estão essas elites muito bem mas o povo está cada vez pior e isto tem muito a ver com a resposta vaguiniana não é a marcha da história não são as ideologias de esquerda ou direita não é o conservadorismo ou o liberalismo ou o neoliberalismo enfim não é um conjunto de ideias que faz as nações falhar ou que as salva o que as faz falhar ou salvar é a qualidade das próprias instituições que elas criam há um ponto também que eu chamo a vossa atenção nesta história das ideias políticas quando ele trata Aristóteles que é ah não não está aqui está no outro artigo aqui vem um bocadinho mas ele fala muito pouco não ele não está aqui Aristóteles aqui é só de alusão mas eu num outro artigo que ele fez sobre enfim as condições da gestão no mundo moderno chama-se assim o título não é muito prometedor mas o artigo é extraordinário ele trata da teoria política aristotélica e diz que e normalmente não se fala disso mas é muito importante para perceber quem estudou a política de Aristóteles sabe disso eu tenho obrigação porque fui o organizador da tradução bilíngue da política de Aristóteles bem-linhou a portuguesa que foi editada em 98 portanto perdi-me queimei-me da pestana digamos assim desapareceu a minha peruca com esses estudos todos não é? o certo é que o centro da política de Aristóteles é o livro quinto que normalmente se chama das revoluções na verdade não é das revoluções o termo grego stasis de onde vem a palavra estado o termo stasis vem do radical grego histemi que significa eu estou o estado aquilo que está tem o outro sentido que é aquilo que fica rígido tumefacto que não se consegue que perde plasticidade e o que Aristóteles diz é que lá está as instituições os estados que falham são os estados em que as elites ficam rígidas agarradas a certas políticas quando as elites ficam rígidas o povo também por seu lado fica rígido e dois sistemas rígidos já não conseguem dialogar e então é que surge a metabolé a revolução que vai obrigar a mudar digamos as duas fixações e como é que se pode sair então da rígidez o que é que é o contrário das stasis ou o que impede as stasis o que impede as stasis é o que Aristóteles chama prostasia prostasia traduz se stasis é aquilo que está parado rígido prostasia é aquilo que está em movimento é em português uma empresa ou um empreendimento empresa no sentido moderno corporation como dizem os americanos ou os ingleses ou empresa no sentido clássico por exemplo quando se dizia que as navegações portuguesas são chamadas a empresa foi assim que o infanto Henrique chamou a empresa dos descobrimentos e isto o infanto Henrique não inventou nada o infanto Henrique sabia isso porque isso foi lhe dito pelo seu irmão Duarte que era o rei que conhecia Seneca que tinha sido tradutor e pelo outro seu irmão Dom Pedro que também tinha sido junto com o freio franciscano João Verba tinha traduzido Sérgio e tinha escrito os diálogos sobre a virtuosa benfeitoria e ambos estavam a copiar Aristóteles por isso é que eles falaram da empresa dos descobrimentos e o que Aristóteles disse é que os gregos têm um estado quando têm uma empresa a guerra de Troia era uma empresa que unia os gregos a guerra contra os persas era uma empresa que unia os gregos a conquista da Ásia Menor ou a conquista da Ásia por Alexandre foi uma empresa que unia os gregos o Império Marítimo de Antenas chamada Taça da Laçocracia ateniense era uma empresa e por aí afora e portanto resumindo este ponto que é considerado por Vogelin ele diz a diferença entre um político é que o político ocupa um cargo político é o que tem poder estadista é o que tem um empreendimento e tarde ou cedo o poder vai levar ao confronto enquanto que o empreendimento do estadista leva o povo a ser maior que ele próprio a ir à procura de um destino comum mas pronto os gregos também raramente conseguiam isto normalmente os gregos estavam em baixo e depois eram ameaçados pelos persas e Roma estava uma grande confusão bem estamos a falar de 2013 não é verdade porque li isto ontem no Mount Ipita não é estamos mais ou menos ao nível estamos mais ou menos em 2013 ao nível do que se passava em 430 antes de Cristo não é as diferenças não são muito grandes os gregos estão outra vez em baixo os persas estão a chatear toda a gente e Roma está um bocado atrapalhada então aí a ideia que nós podemos trazer é de que uma doutrina é isto é quando se é capaz de avaliar a realidade política e quem lê e quem se compenetra e quem se apropria das ideias políticas fica capaz de avaliar não é apenas um teórico que andou a estudar coisas passadas é a nossa consciência fica mais desperta nós ficamos mais capazes de avaliar as situações políticas que encontramos e daí isso é que pode originar um sistema o sistema é o passo seguinte depois nós temos que organizar as nossas ideias isso foi o que Vaglino não fez na história das ideias políticas porque é um estaleiro é uma obra inacabada é um estaleiro que ele abandonou depois tentou fazer na Ordem História mas aqueles que conhecem essa outra grandiosa obra de Vaglino também sabem que a Ordem História se transformou ele tinha um projeto e a partir do volume quarto aquilo modificou-se e o volume quinto então mostra que já não tem nada a ver isto é importante porque é um autor que está sempre a tentar superar-se a filosofia é isso é aprender sempre a pessoa não vai parar não vai ficar contente não é um conhecimento que se traga dentro do bolso ou que se escreva num papel ou que se venda em livros ou em canecas ou coisas qualquer desse tipo é um crescimento da nossa consciência isso é que é o centro da aventura filosófica e o último ponto é comunicar porque todas essas ilucubrações e pensamentos seriam muito bonitos mas que frutos é que eles têm o pensamento verdadeiramente só fica completo quando o partilhamos quando o partilhamos com alguém realmente eu só sou eu quando encontro um tu e eu e tu encontramos um nós e o meu pensamento não fica preso isolado dentro do eu mas precisamente porque ele nasce na consciência e a consciência é sempre relação com o outro ele tem que ser comunicado tem que ser partilhado e ser partilhado é um processo que de certo modo não para partilhado pelo próprio Vellin na medida em que ele se organizou para escrever para passar a papel para fazer estes escritos que até não publicou repito o que disse no início é uma obra póstuma Vellin morre em 1985 os livros começaram verdadeiramente a ser publicados estes depois em não sei talvez em 2001 98 99 enfim no final do século passado 15 anos depois da morte dele e muito bem ainda bem que se publicaram foi muito importante mas essa partilha não termina não só não foi terminada ou concluída por Vellin mas é um processo constante o que nós estamos aqui a fazer é participar dessa partilha o que o Edson fez foi viabilizar essa partilha porque senão pronto tínhamos que fazer isso lá está ou com as fotocópias como eu fiz ou agora eu reparei que esse livro que eu fiz também já está todo na internet porque houve aqui alguém do Brasil que eu não sei o nome e que fez uma scannerização da de várias obras que eu tinha posto e depois pôs aquilo muito bonitinho num Adobe PDF Adobe que eu até uso eu até uso a cópia que fizeram de mim portanto não me queixo de nada quanto a esse aspecto até até foi simpático não é? mas pronto é partilhar bem sei que há problemas colocados pelos direitos de autor mas não sou um adepto muito fervoroso dessa via porque as maravilhas das TIS das tecnologias de informação são tantas que nós não podemos estar a cerceá-las de uma forma um bocadinho abrupta mas essa partilha é o ponto final e se há partilha isso significa que nós voltamos ao ponto de partida partilhar é voltar a pesquisar partilhar é voltar bom, então vamos ver novas fontes outra vez vamos buscar novos dados mas então é escusado dizer se vamos buscar novos dados e novas fontes este circuito recomeça outra vez então a nossa interpretação tem que ser diferente a nossa dialética tem que ser apurada e criamos aqui o chamado círculo aeroméutico e pronto era isto que eu queria partilhar convosco aplausos e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto